Aqui está um homem que está em todas as paradas, não nas baladas. Ele tem aqui a Camila no vocal, o Tony DJ, violino do Antônio. Meu amigo, essa fera vem aqui porque está lançando seu novo CD. É um dos caras mais respeitados pela credibilidade, pela autenticidade. Faz parte da história do Domingão. E a partir desse momento ele vem para mostrar para vocês a experiência que ele viveu como repórter desse programa ao lado do Renatinho, algum tempo atrás. E mostrar que é um cara que está em contato com a realidade mais nua, dura, crua do que ele, é impossível. E ele conseguiu se surpreender. Conseguiu se chocar com o que ele viu fora do Brasil. Então, presta atenção porque vem aí o Alex Pereira Barbosa, MV Pio! Saudade! Olha, meu, quanto tempo, hein? Nosso sócio antigo aqui. Hacker, compositor, escritor, tem muita história para contar. Meu, hoje, por exemplo, ele tem show em Palmas, sábado, dia 23, São Paulo, sábado e 23, São Paulo, dia 25, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, 29, e sempre o time dele, Celso Ataíde, que ele acabou indo com o Cris Gomes e o Renato Cardoso para o Haiti. O que você tinha ouvido falar do Haiti? Bom, primeiro, eu tinha ouvido somente coisas ligadas à pobreza, ouvia coisas falando do exército brasileiro, mas não sabia, de fato, o que estava sendo feito dentro do país. Então, na verdade, você foi para ver duas coisas, o país e também ver a força de paz brasileira para ver que tipo de trabalho é esse. Era mais ou menos o objetivo. O básico era isso. Mas tudo que você ouviu na televisão, ouviu. O que você encontrou lá? Foi muito pior do que você imaginava? Bom, como você falou no início, É lá que eu tive a noção de que ainda tinha coisa, ainda no mundo, na face da terra, que pudesse me chocar. Era muito pior do que eu tinha imaginado. Eu vi uma população, embora seja pacifista, uma população com sorriso no rosto, assim como no Brasil, mas vi muita gente também dentro de uma pobreza que eu nunca tinha visto na minha vida. Quer dizer, é um país abandonado pelo mundo mesmo? É, abandonado pelo mundo e, às vezes, em parte, abandonado também pelo próprio país. Porque são poucos os recursos que o país tem para sair da amargura e da pobreza sozinho. Vocês vão ver algumas imagens agora do Haiti para comprovar tudo aquilo que o nosso MVBio conferiu nessa matéria. Você sentia aí? Onde fica o Haiti? A distância do Brasil, a localização? Isso aí a gente estava chegando em Porto Príncipe, que é a capital. Há quanto tempo está em guerra o Haiti? Não sei exatamente, mas tem muitos anos de guerra já. E eu acho que uma das coisas mais legais que está acontecendo é a... Mais de 10 anos de forma agora. Uma das coisas bacanas que está acontecendo é o lado de paz que está rolando agora no país e muito disso proporcionado pelo exército brasileiro. Aqui é o Pierre, que era o nosso guia no momento. Essa é a força da ONU, que tenta reconstruir o país. Sim, ajudou uma reconstrução muito grande. E lá eu encontrei muitos brasileiros. Primeiro assim, quando a gente passava com a tropa brasileira, a gente via a saudação dos moradores e os brasileiros. Chamando de bombagai, que é uma expressão que quer identificar o brasileiro que é sangue bom, gente fina. Na verdade, através da música, do esporte, o brasileiro projeta uma imagem super interessante, positiva, até porque as origens são as mesmas e os problemas são mais ou menos iguais. Exatamente. Eu vi esse soldado brasileiro fazendo coisa que eu não imaginava, tipo cavando poço, fazendo asfalto, distribuindo alimentação para as pessoas. E vi que há uma troca, uma interatividade entre os soldados brasileiros. E o povo haitiano que me impressionou. Vem alguns bares que a gente foi visitar e dentro do bar tinha a bandeira do Brasil desenhada e eu conversei com as pessoas fora do exército para eu poder mesmo sentir as palavras das pessoas. E foi muito sensacional. Isso que a gente está assistindo é uma visita a um paraíso no meio do inferno, que é um trabalho de uma creche feita por uma... Você ficou bem emocionado. Pô, aí eu não aguentei. A definição do MVB, um paraíso no meio do inferno. Eu nunca vi pessoas morando num lugar onde não tem banheiro dentro das casas. Há uma interação, brincando com as crianças. São muitos musicais. Que coisa. Gostam de basquete também. Muita arte de rua, muito grafite, hip hop. Isso é na capital. Isso é na capital. É o único lugar que a gente achou nesse espaço que a gente viu muitas felicidades, que é esse trabalho feito por essa freira. Aqui um outro trabalho de distribuição de alimentos, que ao mesmo tempo que tem que ter a segurança para a distribuição, tem também o lado triste da segurança para as pessoas que não conseguiram senha para receber alimentos. Do outro lado a distribuição de alimentos, do outro lado as pessoas que não puderam participar porque não tem senha para todo mundo. Não tem comida para todo mundo. O sentimento, felicidade, tristeza, caminhando lado a lado. Lado a lado umas pessoas muito felizes por ter sido contempladas com alimento e outras infelizmente não puderam. O trabalho de reconstrução do país, essa força de paz do Exército Brasileiro, mostra um outro lado que muito pouca gente conhece, que é o Exército profissional, o Exército cumprindo com a sua função social e função de segurança, mas fazendo essa interatividade muito forte com a população do Haiti. Agora, prepare-se para essa história. Quando eu falei que tinha que ser o MV Bill, pela credibilidade, pela autenticidade, pela honestidade, ele é nosso sócio aqui no Domingão há muito tempo. Sócio. E por incrível que pareça, para um cara acostumado a ver a realidade mais nua e crua desse país, o MV Bill ficou muito chocado com essa questão, essa história do biscoito de barro. O que é isso? Biscoito de barro? Pois é, Fausto. É um país que, infelizmente, enfrenta sérios problemas na questão de alimentação. E a gente viu, assim, algumas mães que pegavam argila, pegavam barro e faziam biscoito com aquilo somente com água e secavam no sol. Está brincando. Olha lá. Não era verdade. Olha lá. Olha o que vai virar comida, meu. Simplesmente não acreditei. Principalmente quando eu vi uma criança com aquilo na mão, acho que era até uma criança que estava no meu colo. Foi chocante ver aquilo se transformar em alimentação diária. Eu faço filha mochete de campo. 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 Eles fazem isso para afastar a fome. Alguns deles chegam até a vender e ganham dinheiro com isso também, vendendo biscoito de barro. Água, sal e barro? Não, acho que nem sal tem. Nem sal tem. O sal é um recurso de luxo. Está vendo? Água, manteiga. Está lembrando aqui o nosso Renatinho. Água, manteiga e barro. Com a colaboração do general Adhemar da Costa Machado Filho, do Centro de Comunicação Social, do general Carlos Norberto Lanzelotti, do subchefe da logística do Ministério da Defesa do Exército Brasileiro, o MV Bill, o Celso Ataíde, o Renato Cardoso, o Cris Gomes, trazem essas imagens para alertar a sociedade e o mundo todo da importância. A exemplo do Haiti, se imagina na África e outros países que nós temos, na verdade, com essa tal de globalização, o mundo, na verdade, está cheio de Haitis, né? Com certeza. E mesmo nós temos vários Haitis. Isso que eu ia falar, que no Brasil a gente tem alguns Haitis aqui, mas, assim, uma coisa chocante é ver um jovem do Haiti sem estrutura nenhuma, sem nenhuma perspectiva de vida e, ainda assim, com o sonho de vir para o Brasil, porque ele acha que no Brasil ele tem condições de ascensão muito maiores do que no Haiti. E eu fiz logo um paralelo automaticamente com a nossa realidade no Brasil, que é um país que tem recursos naturais, tem riqueza, mas a riqueza está retida na mão de uma minoria. Se tivesse uma maior distribuição, mais atenção com os nossos jovens, com certeza esses Haitis que a gente tem aqui já teriam sido...